Olá! Vamos lá, meus pequenos, fazer mais uma aula de natureza. Primeiro, vamos fazer a nossa oração. Vamos lá. Cinco dedos nesta mão, cinco dedos nesta aqui. Vamos fechar as nossas mãos para fazer a oração. Boa tarde, meu Deus querido. Nossa aulinha vai começar. Queremos que venha conosco ficar. Deus está em toda parte, tudo sabe, tudo vê, vê, vê. Ele está em mim, está em vocês. Ele faz, ele faz vocês crescerem, crescerem. Muito bem. Tia, o que a gente vai aprender hoje? Primeiro, o tia vai fazer uma pergunta. Hoje está chovendo ou fazendo sol? Hoje está fazendo sol. Muito bem, o sol está muito bonito. E hoje o que a gente vai aprender? Nosso livro está dizendo, ou faça chuva ou faça sol. Olha aqui. Por que, tia, a senhora está falando isso? Porque quando eu estou no sol, eu preciso usar uma roupa mais fresquinha, por causa do calor. Cobertor. Isso mesmo. Eu posso vestir um casaco no sol? Ai não, tia, vai transpirar, soa muito. Se estiver chovendo, ui, a gente fica tremendo de frio. Vai acontecer o quê? Tia vai usar o quê? Tia vai usar o quê? Tia vai usar o quê? Sumprinha, se for para a rua. Se estiver em casa, bota aquele cobertor ou aquele casaquinho para se aquecer. Quando está nublado, a gente nem fica com muito calor, nem fica com frio. O tempo está nublado, então, ou faz sol, ou está nublado, ou está fazendo chuva. Quando é e está chovendo, a gente usa a sombrinha, a capa de chuva. O que mais? Muitos usam bota. O que mais? O que a gente usa? Calça, para não molhar, tênis, para não molhar os pezinhos, não é isso? Quando a gente vai à praia e está aquele solzão maravilhoso, a gente vai usar o quê? Um biquíni, um maiô, não é isso? Muito bem. Ou faça chuva ou faça sol, nós temos que escolher a nossa roupa, certo? E também os nossos alimentos. Vocês sabiam que tempo de chuva é bom tomar um café? Não, porque vocês não tomam café, mas um chazinho quente, um leitinho quente, uma sopa. E quando está calor, a gente pode tomar sorvete, um suco de frutas cítricas, como laranja, abacaxi, acerola, isto mesmo. Quando está no sol, a gente pode tomar sorvete, tomar um suco refrescante, água, bastante água, viu? Quando estiver com o sol bem grande, tem que tomar água. Muito bem, vamos fazer a nossa atividade e até a próxima semana.